Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida, nosso pedido para você se inscrever aqui no canal Compartilhar esta mensagem, esta oração Para que mais corações sejam alcançados pelo poder de Deus Amém? Quando você compartilha, você está fazendo a obra, é verdade? Você está levando as pessoas a mensagem salvadora e redentora de Jesus Cristo E nós louvamos o nome do Senhor e agradecemos a Deus Por você fazer parte do Ministério Pão da Vida Deus abençoe Um beijo carinhoso em todas as nossas ovelhas Nos amados irmãos e irmãs Que fazem parte deste ministério Mas amados, nós queremos agradecer a Deus Pelas festividades da Igreja Pão da Vida Nós tivemos um batismo tremendo na casa do Pai Onde foram ao todo 73 irmãos batizados Foi uma alegria grande da Igreja O batismo prolongou até a noite As pessoas que acompanharam a live ao vivo Viram o batismo Sendo realizado ali na casa do Pai Cada igreja se apresentou A Pão da Vida de Açul A Pão da Vida de Nova Esperança A Pão da Vida de Governador de Ser Rosado Estava presente o pastor Marcos Barbosa Pastora Méssia Pastor Cristiano Pastor Fagner e pastora Amanda Da cidade de Russas O pastor Elcio e pastora Marta Do Santo Antônio Pastor Alder e pastora Gemima Do Conjunto Jardins e Horizona E o pessoal da sede Foi uma festa tremenda Uma festa maravilhosa Tivemos um café delicioso depois Com bolo Com torta Com queijada Foi uma festa muito linda O batismo de muitas emoções Aí vocês estão vendo Imagens do drone Do meu genro Irmão Marquinho Ele fez questão De fazer umas imagens aéreas E a gente pode ver A alegria dos irmãos A cada pessoa batizada Que maravilha Meu Deus do céu E eu estou mostrando isso aqui Irmãos Para alegrar o coração de vocês Você que é Pão da Vida de Estância Você que ajuda esta obra Com seu dízimo Suas ofertas Aí são imagens da casa do pai Né Os irmãos estavam lá Felizes Gratos a Deus Momentos Inesquecíveis Né Algumas pessoas Ao serem batizadas Choraram bastante Né Lá teve batismo No Espírito Santo Foi um momento Muito maravilhoso Da igreja O nosso Grupo musical Pão da Vida Music Estava lá Com o pastor Gabriel Batra E tocando Com o irmão Ellison Né Com o irmão Max Com o irmão Presbítero Raulison Outros irmãos A irmã Jane Valcácio Todos estavam ali Cantando O batismo Foi debaixo De muita alegria De muita música Né Foi uma alegria grande Você veja aí A alegria dos irmãos Né Isso irmãos Isso aqui É uma festa Que não é Só da Pão da Vida De Mossorói Da região É sua também Né Você faz parte Dessa obra Você está Conosso Nessa obra Nós estávamos Esperando As 150 Pessoas Para batizar Mas a igreja De Antônio Martins Não pôde vir Alguns irmãos Viajaram Porque o batismo Foi marcado De última hora Estava marcado Para o mês passado Mas estava chovendo Inclusive Teve chuva O acesso A casa do pai Ficou um pouco Prejudicado Por causa Da chuva Né Isso aí É a piscina Dos moradores De rua Diga aí A piscina deles Onde eles vão Tomar banho Onde eles vão Tem uma quadra De esporte Aí também Muito boa Quadra de esporte Polivalente Né E nós Novamos o nome Do Senhor Essa aí era a igreja Lá dos jardins Olha aí A pastora Gemima O pastor Aldri Estava com os irmãos Foi no momento Do batismo Da igreja Dos jardins Né Esse batismo Ele estendeu-se Até a noite Os irmãos Que acompanharam A live Viram que A noite Ainda tinha Pessoas batizando Porque A igreja Do Pastor Cristiano A igreja Pão da vida De governador De Ser Rosado Já chegou No finalzinho Da tarde Né Você sabe Como é que é Festa Muitas pessoas Não espere Fulano Espere o irmão Fulano Olha aí a noite Tá vendo aí ó O batismo Se estendeu até a noite Né Nesse instante aí Nós estávamos Batizando Os irmãos Que vieram de Governador De Ser Rosado Com o pastor Cristiano Foi um momento De muita festa De muita alegria E nós E nós Nós queremos dizer E nós queremos dizer Para os irmãos Que nós sentimos Vocês aqui Pertinho da gente Como se você Estivesse bem Pertinho aqui Sabe irmãos Você que Meu Deus Tem ajudado Esse ministério A crescer A alegria Desses irmãos Por fazer parte Dessa obra Também é a sua alegria A recompensa De Deus Também será grande Sobre a vida De vocês Vocês que fazem Parte desta obra Né Nós queremos Louvar a Deus E agradecer Pela sua vida Pela vida De toda a sua família E nós temos agora Uma mensagem De Deus Para o seu coração Aí você vê A alegria Dos irmãos Batizou E vários casais Batizaram juntos E esposa E esposa Muitas das mulheres Que foram batizadas Com seus maridos Eram mulheres Que eram crentes E o marido Não era Mas nem por isso Ela desistiu Ela continuou Crendo Orando Né E teve a alegria De ser batizada Com seu esposo Como aconteceu Com a nossa irmã Carla Irmão Elvis Que foram Para Para Jerusalém Irmão Elvis Desacreditado Não acreditava Mais em nada Estava assim Meio que ateu E foi batizado No Jordão Junto com a sua esposa Imagina aí Além de ter se decidido Para o seguir Com Jesus Cristo Foi batizado No Jordão Numa festa Maravilhosa Mas eu quero Entrar na mensagem E essa mensagem Que eu trago Para o seu coração Ela vai falar De gratidão Gratidão a Deus Gratidão pela misericórdia E a pergunta que eu faço é Você tem agradecido a Deus Pelo que Deus tem feito Pela sua vida? A palavra de Deus Diz em 1ª Crônicas 1634 Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom O Seu amor dura para sempre Nós devemos agradecer a Deus Nós devemos agradecer a Deus Irmãos Não porém Eu não posso Nem você pode Dar graça a Deus Somente nos momentos De extrema alegria Eu não vou agradecer a Deus Só quando tudo estiver Muito bom Só quando tudo Não, não, não Calma Os nossos agradecimentos a Deus Tem que ser pelas maravilhas Que Ele tem realizado Por aquilo que Ele está Preparando para realizar Talvez você esteja Vivendo agora Uma época da sua vida Em que você está Esperando agir de Deus Talvez você diga Deus, eu preciso Eu preciso Ver a Tua glória Sentir o Senhor perto Eu preciso, Deus Te sentir tão perto Que eu posso ouvir a Tua voz Falando aqui no meu ouvido E no meu coração E talvez agora seja a hora De você realmente Ver isso acontecer Sentir isso de Deus Essa aproximação Essa intimidade com Deus Como é que eu vou sentir isso, pastor? É quando você começa a agradecer Agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito Pelas maravilhas Que Ele tem realizado Amados e queridos irmãos O nosso Deus é muito bom Nosso Deus é muito misericordioso Cheio de bondade infinita E nós precisamos aprender que O caminhar com Deus Ele é um caminhar De você crer No invisível Para viver o impossível É acreditar no que Deus Está preparando Para nossas vidas É grande a preparação do Senhor É maravilhoso O que Deus tem Para realizar na sua vida Agradeça a Deus Diga Deus Eu agradeço Por mais um dia de vida Eu agradeço Por estar vivo Respirando Porque eu sei Que o Senhor Tem me sustentado Em tuas mãos E a sua gratidão Vai trazer para o coração De Deus A alegria E Ele vai ter mais vontade De te abençoar Exatamente Para ouvir você Agradecer É É assim que o nosso Senhor Trabalha Quando Jesus Cristo Curou os dez leprosos Somente um voltou Para agradecer E Ele disse Cadê os outros dez? Não foram dez que eu curei? A maioria não voltou Para agradecer Mas que você seja O que agradece Minha irmã Irmã Que você seja A irmã que agradece Para viver as maravilhas De Deus Na sua vida Agradeça a Deus Louve a Deus A palavra do Senhor Diz em Salmo 7 Versículo 17 Dai graças ao Senhor Por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores No Salmo 75 Primeiro diz Damos-te graça Só Deus damos-te graça Pois perto está o teu nome Todos falam Dos teus feitos maravilhosos Vamos orar E vamos agradecer Dizendo Pai Santo Pai O Deus Tu és o nosso Deus E hoje Deus nós queremos agradecer Agradecer porque A tua bondade Tem nos alcançado O teu amor Tem estado Sempre perto De cada um De nós Queremos aproveitar E pedir perdão Pelas nossas falhas Porque as vezes Não nos lembramos De agradecer Pelas suas maravilhas Pai Porque o Senhor É um Deus Que lembra De detalhes Tu és um Deus Que realiza Os sonhos Dos nossos corações E é por isso Que nós queremos Te louvar E agradecer Pai Pai Nós queremos Louvar o teu nome Dizendo Pai Obrigado Obrigado Pela tua mão Estendida Pelo teu olhar Misericordioso Obrigado Porque a tua Misericórdia Tem nos alcançado Mesmo sem nós Merecermos Obrigado Paizinho Abençoa 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 A todos Teus filhos E filhas Que tem estado Conosco Senhor Teus filhos E filhas Que tem estado Conosco Aqui Pai Nós agradecemos Deus Porque infinita É a tua Misericórdia E grande Ao teu poder E tua honra Abençoa Os Deus De uma maneira Tremenda E poderosa Dá a todos A vitória Deus Que vem do alto Senhor Não nos deixa Caminhar Sem a tua presença Sem o teu olhar Bondoso Misericordioso Não olha Deus Para as nossas Falhas Mas veja A necessidade Que nós temos Do teu amor Oh Deus Estende a tua mão Agora Abençoa Deus Todos Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Conduzem a tua obra Abençoa Jesus Poderosamente É o que nós Pedimos E agradecemos No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Pai Amém 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 Jesus Obrigado Queridos Beijo no coração Inscreva-se aqui No canal Ajude o canal A crescer Você está fazendo A obra de Deus Junto comigo Nós nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Vamos fazer um culto Abençoado Com a permissão De Jesus Cristo Fica na paz Deus abençoe Sua vida Até daqui a pouco Em nome de Jesus O Espírito Santo É tempo de vencer